E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui o processo de pintura do teto do CAI e da tampa traseira também, né? Já vou começar esse vídeo aqui na ação. Vou fazer um lixamento aí à base d'água. Normalmente eu faço lixamento a seco para já poder pintar logo depois. Nesse caso aqui eu vou ter um pouco mais de um tempo, então vou fazer um lixamento à base d'água e vou deixar um videozinho tocando para vocês acompanharem. E aí Bom, então vocês viram aí que eu fiz o lixamento tanto da tampa quanto aqui da parte de trás e eu já aproveitei e lixei o teto também. E eu usei aí, comecei numa 600, depois 800 e 1200. Ficou muito bom, eu gostei realmente, deu uma nivelada boa. Eu vou tentar pegar a câmera agora e colocar numa posição que vocês consigam ver como que ficou ali, ficou bem liso e dá para ver que nivelou. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vai dar para ver bem. Estão vendo essas partes mais escuras e outras mais claras? Isso é justamente onde está mais escuro é o que estava para cima e onde está mais claro é o que estava para baixo. Talvez aí o ideal seria inclusive eu seguir lixando para que ficasse tudo fosco, mas normalmente quando está desse jeito, ao menos nas outras pinturas que eu fiz, quando estava desse jeito aí já estava, depois quando aplicava o verniz, ficava muito bom. Está dando para ver um pouco de marca de lixa, mas depois isso aí, pelo que eu vi, some. Mesma coisa aqui. Esse aqui, como está no claro, vai ser mais difícil de ver. Mas está na mesma situação, assim, essas duas partes, né? E aqui embaixo eu corri uma lixa só para preparar para depois fazer a pintura. Isso aqui vai ficar para uma próxima parte realmente. O que eu pretendo fazer agora é... Ah, aqui é a mesma coisa, né? Também está meio complicado de ver, mas que nem o teto. O teto estava bom de ver ali, né? Mas está mais ou menos do mesmo jeito que nem o teto, com aquele nivelamento. Então agora o que eu pretendo fazer? Isolar, que nem eu fiz durante a pintura, botar uma fita crepe aqui. Mais ou menos eu vou tentar botar nessa linha aqui dessa... Da junção aqui. E aí eu vou colocar um verniz em toda essa parte aqui de trás, porque eu já quero deixar isso aqui pronto. A mesma coisa aqui na tampa. Eu vou fazer aqui essa parte de cima, deixar só aquela parte de baixo lá. E aí depois a pintura da parte de dentro... Acho que eu vou ter que fazer aqui também do lado de fora, mas eu quero primeiro, antes de tirar esse isolamento que está... Que está todo aqui, vamos dizer, protegendo para a tinta vir daqui e não entrar por baixo... Eu quero primeiro terminar essa parte de cima, porque daí eu inverto o isolamento depois da tinta bem seca. Justamente para a tinta que vem de baixo, né? Não pegar na parte de cima. Para aplicar o verniz ali naquela moldura do porta-malas, vou usar o aerógrafo. Gosto bastante aí, é bem fácil de usar, dá para ter um controle bem bom, dá para conseguir botar aqui. Toda essa região aqui é bem, bem fácil de conseguir botar. Com a pistola, às vezes tu dá uma bobeada e já escorre, né? Então, isso aqui vai ser bem tranquilo. E a mesma coisa... Nessa região aqui, ó... Com o aerógrafo dá para ir bem controlado. Então, eu gosto bastante de usar ele. Ainda vou fazer um vídeo aí, onde eu faço uma pintura de rosas de carro usando ele, porque eu acho que, para a gente que é amador, é o segredo para ter um serviço bem feito aí. Para ficar com um acabamento bem top. Vou preparar o verniz ali. Depois disso, eu vou vir aqui, vou desengraxar. Na verdade, eu primeiro vou desengraxar, depois vou lá preparar o verniz. E aí, vocês vão ver, eu vou deixar filmando enquanto eu faço isso aí. E aí, vocês vão ver, eu vou deixar filmando. Bom, então vocês viram aplicando verniz. Ficou legal, gostei do resultado aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se na câmera eu vou conseguir mostrar. Ficou bem liso. O que dá para ver aí no reflexo, é... Porque eu não consegui fazer, porque eu não consegui, não. Porque eu não fiz um acabamento melhor, uma preparação melhor aí, realmente, lá no fundo. No fundo, eu deveria, se eu tivesse feito mais grosso e lixado melhor, teria ficado bem mais liso. Mas ainda assim, ficou muito bom. Então, para essa parte, então, olha, nem se compara, né? Depois eu até, mais à frente, no final aí dessa série, eu vou colocar as fotos de antes e depois aí, para que dê para ter uma noção de como era e de como está. Mas olha só. Show, né? O que vocês acham? Diga aí nos comentários. Eu gostei bastante do visual. Essa parte aqui ficou muito boa. Na tampa aqui, ficou bom, mas ficou alguns detalhes. Deixa eu ver se vai mostrar, porque é certamente. Estão vendo esses pontinhos pretos? Isso aqui... Não acreditava. Mas isso aqui, na verdade, guspiu da minha pistolinha ali do aerógrafo. Porque se vocês lembrarem, eu usei aí para pintar as torres do Gol. Era um preto Cadillac. E soltou aí de dentro do... De dentro não, né? Soltou aqui do caninho. O caninho ainda está meio pretinho. Quando eu comecei a aplicar o verniz, ele começou a soltar um pouco. Vou ter que tentar achar uma mangueirinha dessas aqui para comprar nova. De qualquer jeito, ficou muito melhor. Muito melhor de como estava antes. Aquela parte de cima ali estava toda sem tinta, esquisita. Agora está lisa, branca, com verniz. Mas, num futuro, eu dou uma lixadinha e dou uma polida, que nem eu tenho que fazer no capô lá, se vocês lembrarem. Tem aquela série que eu fiz aí da pintura do capô. Vou botar no i, vou botar na descrição aqui também, para vocês poderem dar uma olhada. E o verniz, no final, ficou meio grosseiro, assim. E eu também tenho que lixar lá e polir. Vai ficar para frente, né? Mas, gostei bastante do resultado. Para seguir nessa nossa série, vocês lembram aí que, como eu falei, eu já lixei aqui o teto. Falta pintar lá. E agora eu vou falar para vocês uma coisa aí. Está para chegar uma pistola de pintura que a Arprex me mandou. Eles viram aí o meu chamado no Instagram, quando eu perguntei por bons custos-benefícios. E o Fernando Júnior, lá da Arprex, entrou em contato comigo. Está me mandando uma pistola. E a gente vai continuar essa função quando essa pistola chegar. Está vindo por correr, então não tem como saber quanto tempo vai demorar. Mas, quando voltar, a gente continua aqui esse vídeo. Segurem aí. Então, chegou a pistola nova. É um show, é um espetáculo essa pistola nova. Vai mudar a minha vida com relação a pinturas aí. Muito, muito boa. Quem não viu o vídeo ainda, eu vou colocar no izinho aqui. Onde eu mostrei ali o unboxing, onde eu mostrei quando ela chegou. Deem uma conferida lá também, se quiserem pausar aqui e dar essa olhada no outro. Ou olhem depois. Mas, é uma pistola muito boa da Arprex. Modelo Millennium aí. Obrigado, Arprex aí. Olha, show de bola. A pistola, sem dúvida nenhuma, vai ser muito diferente do meu serviço. Deixa eu mostrar para vocês aqui já, na vida real aqui. Já usei ela, tá? Vou mostrar agora um videozinho para vocês rapidinho onde eu usei. Que foi pintando aqui, ó. A tampa, passando aí uma camada de tinta aí nessa tampa. Deixa eu colocar o vídeo aí para mostrar para vocês isso aí. A cobertura que essa pistola dá, olha, não tem nem como comparar com a minha pistola antiga. A regulagem que ela tem, essa regulagem aqui em cima, faz muita diferença. A minha outra eu mexi um tanto e eu só tinha dois estágios. Ou saía muita tinta ou não saía nenhuma. Essa aqui dá para regular, faz muita diferença. Tem essa outra regulagem aqui embaixo. Vocês estão vendo que eu estou falando, ah, tem essa regulagem, tem essa. Porque eu, sinceramente, não sei ainda operar 100% essa pistola. Estou aprendendo. Estou fazendo uns testes aqui, ó. Fiz uns testes aqui no meu papel pardo, só para ver como é que fica mesmo. E, mas o que eu posso dizer é que eu estou, nossa, super recomendo, porque eu achei muito, muito boa essa pistola aqui, realmente. Bom, chega de falação e vamos agora para o seguinte. Aqui, ó. Vamos ter que fazer agora o teto do cá. E o que falta aí para nós, a gente já passou a tinta. Vou ser sincero que até me dá uma vontadezinha de passar mais uma camada de tinta com essa outra pistola. Mas eu vou segurar a emoção, porque eu já lixei tudo ali. Então, acho que agora eu vou passar aí só uma camada do verniz. Vamos ver como é que fica. Se eu passar o verniz e não ficar legal, eu lixo, pinto de novo com a pistola nova e passo um verniz novo. Podem anotar aí. Se não ficar legal aí essa camada do verniz, se ficar feio, alguma coisa, eu vou adiante. Mas eu acho que eu vou aplicar o verniz com essa pistola nova, então vai ficar muito bom também. Vou preparar aqui, eu vou ter que limpar, né? Então, eu vou tirar aqui, tinha botado aqui esse lençol velho só para tampar, para não entrar um spray ali quando eu estava fazendo a tampa. Mas vou tirar ele, vou dar uma boa limpada aqui em cima. O carro já ficou aí, acho que uma semana e pouco, foi o tempo que eu esperei até chegar a pistola nova. Então, vou dar uma limpada em tudo. Garantir que as fitas estão bem posicionadas, para não dar um overspray aí, não vir um verniz onde não deve, né? Vou colocar um papel pardo aqui atrás, se vocês lembrarem, toda essa parte aqui já está pintada e com verniz. Então, não preciso colocar nenhum verniz ali. E eu vou tentar se separar justamente aqui, nessa junção. Eu vou colocar uma fita crepe aqui para baixo, para separar ali e aplicar o verniz em cima. E o que eu acho que eu vou fazer também, vocês verem, eu coloquei o carro um pouco mais para frente. E também botei lá os plásticos. Botei o plástico atrás e do lado, eu não estou com muito vento. Mas, eu até, vamos dizer assim, me motivei a cobrir melhor ali, tampar melhor, para conseguir um serviço melhor aqui nessa pintura agora. Eu vou colocar uma lâmpada aqui em cima, vou ver se eu consigo botar uma lâmpadinha, só para ter um, visualizar melhor aí, porque está bem escuro aqui nessa região. E vou fazer isso aí, já voltamos para continuar. Então, está aí, isolado. Lamparazinha aqui, a mão da gambiarra chega a tremer. Se não há gambia ali, prendendo ali na extensão. Mas, pelo menos, vai dar para ver aqui em cima. Eu vi alguns pontos aqui no teto agora, que tem luz especialmente. Alguns furinhos, alguma coisa assim. Tem uns pontinhos pretos, que é, não sei se foi o overspray daquela, quando eu pintei lá atrás. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é pouquíssimas coisas, assim, de ruim que eu vi. Vocês conseguem ver no reflexo, como ficou ruim a tinta, né? E aí, eu lixei para deixar bem liso. E daí, ficou com esse aspecto, assim, meio, umas coisas mais escuras, outras mais claras. Vamos ver como é que vai ficar quando eu aplicar o verniz aí em cima, mas eu acho que vai ficar bom. Ao menos, quando eu passo o desengraxante, ele fica bem liso. Então, eu creio que o verniz também vai ficar legal. E vou seguir aí. Não é um carro de coleção, não é nada que é busca perfeição nesse momento. Se for o caso, depois a gente faz uma outra série. Aí sim, desde o início, com uma pistola boa, para daí a gente ver os resultados legais, né? Mas olha aí, estou fazendo essa volta para vocês olharem. Observem aí nessa parte ali, no reflexo da lâmpada. Vocês conseguem ver bem aí a diferença. Essas marcas todas, em princípio, elas saem depois, que é a marca realmente do lixamento. Já fiz serviços melhores, eu não vou mentir. Mas vamos ver como que esse aqui vai se sair. Botar a câmera no suporte. Vou preparar aí o meu verniz. Na proporção correta, botar aqui na... Montar a pistola, no copinho, etc. Até comprei uma peneirinha. Ela já vem com uma peneira dentro, ó. Que vai dentro do copo. Mas eu comprei uma pré, vamos dizer assim, para colocar antes aí. Passar o verniz, só para garantir. Bom, assim, não vou... De qualquer jeito ela vai ficar melhor, mas eu quero entregar o melhor que eu puder aí para a pistola em si, para ela conseguir ter um resultado legal. Ainda tem que passar o pano pega-pó, mas passei um jato de ar em tudo aqui, em cima também. Então, para diminuir a quantidade de coisa que vai cair. Sem estresse, né, pessoal? Estamos fazendo em casa, para se divertir. Então, sem estresse, vamos seguir aí no processo. Nada negativo a falar da pistola aí. Show, show, show. Muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está dando para ver já um pouco do reflexo ali, né? Olha aí. Ali deu para ver um sujeirinho que ficou. Detalhe. Uma coisa só. Eu preparei duas vezes o verniz e fiz bem pouquinho. Vocês viram. Eu fiz aqui no meu... Na minha garrafinha, pouco. E o que aconteceu é que... Nas duas vezes, mesmo tentando cuidar, Eu dei uma passada com a pistola só no ar. Tipo, como ela... Vamos dizer. Olhando aqui a pistola, né? Como eu estava fazendo assim, ó. Teve uma... Duas vezes aí que eu, sem querer, passei a pistola. Mas passei... Deu um... Jogou ar, vamos dizer assim, ao invés de jogar verniz. E aí mudou um pouco a textura. Que nem aqui na frente, ó. Vocês estão vendo que está meio rugoso. Bem... Um tanto rugoso, ó. Isso aí foi do verniz, realmente. Mas foi porque eu fui boca aberta e... Não vi que estava terminando ali. Essa pistola é muito rápida. É outro nível para fazer. Nem comparação com a minha outra. A outra... Esse tanto de tinta ali, com a minha outra pistola, Eu ia demorar uns 10 minutos para conseguir botar no carro. Agora com essa pistola aqui é... Segundos, galera. É muito, muito rápido. Nossa, que show. Olha. O que vocês podem ver no reflexo, ó. Realmente são sujeirinhas, coisas que já tinha antes. Eu vou dar uma pausinha aqui para pensar no que falar aí para vocês. Porque agora eu estou abobado aí com o resultado, com a qualidade que faz... A diferença é que faz uma ferramenta de qualidade. Tive que pausar aí realmente para pensar o que falar para vocês, porque muita coisa passa na minha cabeça. Todos esses serviços de pintura que eu já fiz aqui no canal, que eu fiz com a minha outra pistola. Muita coisa que eu achava que era pura falta de competência minha mesmo. E agora eu vejo que se eu tivesse uma ferramenta boa aí, teria sido bem diferente, teria tido bem menos trabalho. E lógico que eu indico aqui comprar essa pistola da Arprex, porque os caras me valorizaram, então realmente eu indico. Mas eu tenho certeza que tem outras pistolas no mercado que talvez sejam tão boas. Para as outras eu não vou poder falar para vocês, não vou poder indicar, porque eu nunca testei. Mas essa aqui... Olha... HVLP Millennium da Arprex. Que show! Isso que eu nem sou profissional, não sei usar direito a pistola. Vou ter que pesquisar mais vídeos sobre isso. Vou falar lá com o Fernando Júnior, ver se ele me dá umas outras dicas aí, alguma outra coisa. Uma dica que ele já me deu, que eu já posso falar para vocês, ele me falou sobre a limpeza dessa pistola. Ele disse que não precisa desmanchar, tirar bico, nada disso. É só passar o mesmo solvente, o mesmo thinner que vocês estão usando na pintura, passar e limpar o copo aqui dentro e fazer passar pela pistola. Não precisa desmanchar toda a pistola nem nada, porque isso aí pode danificar aí as vedações, pelo que eu entendi, pelo que ele me falou. Então, foi isso que eu fiz. Eu primeiro passei com o ar, botei aqui o thinner, passei com a pressão de ar lá para trás, lógico, para não contaminar a minha pintura. E depois disso, quando terminou o ar, eu botei um tanto de thinner aqui dentro e só apertei e deixei escorrer bem devagarzinho aqui, até que saiu só thinner mesmo. Ao menos parecia aí, né? Quando é com o verniz é um pouco mais difícil de ver, mas eu fiz a mesma coisa antes com a tinta. E, enfim, em princípio ela está limpa, tá? Vou dar uma limpada por fora aqui nela, mas não sujei muito nem nada. Olha. Novamente. Muito obrigado aí pela Arprex, que olha. Show. Bom, vou fazer o seguinte, enquanto está com o verniz aqui nesse, querendo, não está bem seco ainda, eu vou aproveitar e já vou tirar as fitas crepes, especialmente nessa parte aqui de trás, para evitar de depois quebrar, né, o verniz quando eu for tirar. Então, já vou soltar aqui. E eu não vou soltar muito das laterais, porque tem muita sujeira grudada da outra tinta. E, de qualquer jeito, ela está entrando aqui para dentro desse, do lugar aqui, desse friso de cima, então não é tão problemático, né? Então, vou esperar isso aí, mas, depois disso, já vou desempapelar o carro todo e vou aproveitar que tem sol para botar ele lá na frente. Vou dar umas duas horas com ele aqui atrás ainda, para dar uma secada no verniz e depois eu acho que vou botar lá para frente para pegar um sol. Já voltamos aí quando eu colocar esse carro lá para frente, porque eu ainda tenho que finalizar ali a tampa traseira. Até mais. Então, já coloquei o carro aqui para frente e já botei aqui para dentro da garagem de novo. Ficou pegando umas duas horas de sol, no mínimo, aí. Mas foi muito rápido para secar o toque aqui, o verniz. Tirando aí os pontos onde eu errei, onde eu dei aquela rateada que eu passei a pistola aí só com ar, né? O restante ficou muito bom. Essa parte aqui de trás, olha o reflexo lá. dos quadros lá. Ficou muito legal. Show! Já tirei os palitos aqui da frente. Uma coisa só é que eles secaram com a tinta, fundo, etc. Então, talvez uma opção melhor seria fazer, por exemplo, o fundo e depois tirar os palitos. Talvez depois fazer a tinta e tirar os palitos. Não sei. Eu sei que daí teve alguns lugares, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Não está dando para ver bem ali, olha. Mas teve alguns lugares que a tinta não ficou bem boa. Mas ainda assim, ela vai ficar escondida, né? Aqui embaixo da borracha. Agora dá um tempo para ver se a borracha volta para a posição. Se não voltar por conta... Deixa para cá, vai ficar mais claro. Se não voltar por conta, eu vou botar o soprador térmico aqui para colocar no lugar. Eu reparei que tem um escorrido de tinta aqui, olha. Que eu não tinha visto antes lá. Vai ficar como minha assinatura isso aí. No mais ficou bom. Comparado a como estava antes, nossa, sem comparação. Muito, muito, muito melhor. Como eu coloquei uma camada grossinha de verniz, eu creio que depois eu posso dar uma lixada aqui. Eu também tenho que lixar aqui o capô. Se vocês lembram, eu fiz a pintura e também tenho escorrido, olha. Está vendo? Vocês estão vendo o reflexo ali escorrido em cima aqui da tela? Aqui, olha. Também tem que lixar aí o capô. Bom, mas para esse vídeo aqui era isso. Gostei bastante do resultado de como ficou. Acho que dá para ver na câmera aí que realmente ficou bem brilhoso. Ficou bonito mesmo. Imagina se eu tivesse vindo desde o início aí, aplicando fundo, tinta e verniz com a pistola boa. A gente vai saber quando a gente for fazer o outro lado ali. Se vocês lembrarem, eu tenho que pintar esse lado também. Então, para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aí embaixo. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tem muitos vídeos aqui no canal de pintura, polimento, até retífica de motor. Então, tem muita coisa. Deem uma olhada aí na aba de vídeos. Deem uma conferida nas playlists também. E eu pretendo fazer mais dois vídeos nessa série. Um deles vai ser a pintura da tampa traseira. E o outro vai ser essa remontagem total aqui da parte de dentro. Vocês ainda vão ver no futuro um outro vídeo. que é onde eu vou passar aqui o convertidor e vou pintar essa parte de dentro. Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho